A Tente Modern, o museu de arte moderna mais importante do Reino Unido, celebra a partir desta sexta-feira o centenário do direito ao voto das mulheres no país, com o retrato de Millicent Fawcett, a histórica líder do Sindicato Nacional de Associações para o Sufrágio Feminino. Esta e novas exibições dão início às comemorações da lei aprovada no dia 6 de fevereiro de 1918, que estendeu o voto das mulheres maiores de 30 anos e o sufragio universal a todos os homens maiores de 21. O retrato é obra da artista britânica Annie Swinerton, contemporânea de Fawcett e também ativista política apaixonada pela questão sufragista. Ela foi também a primeira mulher eleita membro da Real Academia de Artes Britânicas em 1922. Segundo os responsáveis pela exposição, a imagem poderia ter sido pintada em 1899, quando a Universidade de San Andrés, na Escócia, entregou a Fawcett o seu título de doutora honorária, já que na imagem ela veste sua toga acadêmica. Além de lutar pelo sufragio universal, Fawcett dedicou grande parte da sua vida a melhorar as oportunidades educativas das mulheres e chegou a fazer parte da equipe que criou a segunda faculdade exclusivamente feminina da Universidade de Cambridge. O quadro e a exibição faz parte de uma proposta do museu para olhar o passado e celebrar as conquistas das mulheres e, ao mesmo tempo, convida o visitante a observar os obstáculos atuais. O sufragio universal foi finalmente submetido a voto no Parlamento Britânico no dia 2 de julho de 1928, quando foi aprovada a Lei de Igualdade de Representação, que equiparou os direitos das mulheres aos dos homens, um ato que Millicent Fawcett, idosa mas imbatível, não perdeu. O retrato está na exposição geral do museu até o dia 12 de fevereiro e a entrada é gratuita. Onde está na exposição geral do museu até o dia 12 de fevereiro e a entrada é gratuita. Onde está na exposição geral do museu até o dia 12 de fevereiro e a entrada é gratuita.